Ninguém sabe a mágoa que trago É o tempo que me deixa, o tempo que se chega E se quem sabe a minha solidão É o que me salva, me ajuda na vida E a dor vai passando esquecida Tô tendo essa vida, o jeito que ela me leva Tava a falar de mulher, de morena de negro Porque do sul do arde do pandeiro Mas não falo na vida que você sabe que eu já passei Não sou a mente, se samba, que o peço não para Mas porque não pode a tristeza se cala Eu levo essa vida, o jeito que ela me leva É o jeito que a vida quer É o jeito que a vida quer É o jeito que a vida quer É, 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 é Amém.